Um Litro de Meio Um Litro de Meio Um Fim de Bituca num velho cinzeio O resto de fossa ressaca cruel Cadeiras viradas, vergonha da rua Que alguém tenha visto meu triste papel Mas valeu a pena ter sido otário Pra ter os carinhos que ela me fez Se eu errei na vida pra ter os seus beijos Com você eu queria errar outra vez Um Litro de Meio, uma noite de amor Um Fim de Orgia, começo da dor De novo sozinho, meu corpo é tão frio Igual o cristal deste copo vazio Um Litro de Meio